Eu vou mostrar as cores dessa saia. Tá quanto mesmo a saia? 40 reais. Eu vou mostrar as cores. Tô mostrando aqui a pink e ali em cima tem a branca. Mas vai ter também, olha, GG, essa é GG. Nessa cor coral. Abre pra mim? Isso, abre assim. Olha que linda. Pega outra também. Vamos abrir todas. Olha a coral. Pode trocar. Essa é aquela que tá no manequim. Forrada, tá, gente? Olha a vermelha. Quem gosta de saião, gente? Quem gosta de saião? Olha que linda. A preta. Muito linda também. E esse tom de verde. Tá quanto? 40. 40. Olha, tem esse tom. Essa é a viscose, né? Viscose. Olha que lindas essas, gente. Olha que linda. Também é MG, tamanho único. Como que é? Tamanhos. PG e GG. Corradas com babado. Corradas com babado. E tem também a onça. Olha só que linda. Onça. Então é aquelas três estampas que a gente mostrou e a onça. Saia de viscose. Esse aqui, o que que é? Essa saia de 3%. Ah, essa saia de 3% tá acabando, tá, gente? 3% tá acabando em viscose. Cor, gente. Da calça estilo alfetaria com bolso. Pode ver que ela tem botão. Olha, outra cor. Elas estão desabotoadas, mas todas são abotoadinhas com friso, com botão. Olha a laranja, preta e amarela, gente. Obrigada, então. Olha os macaquinhos. Tô deixando foto de tudo aí pra vocês. Não se esqueçam, shortinha de 10 reais. Calça de viscolaicra 25. Tudo lindo aqui, na moda mais mulher. Os vestidos de duna, longo e também midi por 50 reais, 60 e 50 reais. Então, beijos. Até o próximo.